Salve, salve meus amigos samurais, a toda a comunidade de Nyo, a os meus inscritos Uma honra e um prazer estar com vocês, é o Regin Continuando aí com o Nyo 2, chifres no crânio, lebelo lá na mão É aquele capiroto ali ó, deixa eu só me preparar aqui Cara, não deu nem tempo Cara, ele não dá tempo de você se preparar mano Agora ele vai pra aqui Também Vai aí gente Opa O que é isso? Ah, essa tangoa É o que é isso? Ah, 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 ah Ah, aham, ahum, aham Ah, ah, aham Ahum O que é isso? Então tá aí, Honda derrotado Na fase chifres do crânio, o libelo lá na mão Muito, muito obrigado por estarem com o Regim Sempre um prazer estar com vocês Gostou, curtiu, deixa seu comentário, deixa seu like Tamo junto, tamo firme, tamo forte Não vou dar sequência no vídeo aqui, se tiver alguma coisa da história Eu não quero publicar spoiler Não por enquanto, deixa os samurais curtir bem o jogo Beleza, samurais? Sempre uma honra e um prazer E dentro das nossas possibilidades Faremos parceria no corpo em breve, se Deus quiser Regim sempre à disposição